Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara Um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal Que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa um comentário aí Pra tá ajudando nós né, sem moagem É doutor, esse caminhão aí, que bagulho louco hein É pra carregar galinha essa aqui velho Caralho, galinha, bato fé Galinha velho, eu tô uma fazenda ali pra baixo ali tá Coisa boa Tá arrumando o que? Eu sou andarilha, eu trabalho no iFood Vou chegar ali que senão a galinha vai morrer dentro do baú Vai lá rapaz, vai lá Ah pô, o tamanho daquele caminhão lá velho, cê é louco, o cara falou que tá carregando galinha Tá pô, pega galinha Caralho, esse cara é assim Barraça pô Galinha pô, logo logo o açougue tá cheio de carne Cê é louco É, cê é louco É dói pai, eu vou lá, tem que cabaiar aqui pô Cê é louco, os cara tá com um caminhão gigante mocado, vinha ali velho E o que que nós podemos fazer, ir lá? Custa 350 de nada, mas cê é louco, tem outro pessoal em volta Caminhão? É pô, custa 350 reais Abre aí que eu quero ir dar uma olhada Acho que não é pra salar, eles vão sapecar nós, pô, já passei lá Não, só pra olhada só Tá ligado ali, finge que cê vai cortar cabelo É, vamos lá É perto da... O povo fica ali atrás da barbearia, tá ligado Ah, é resenha? Não, pô, é ali que eles ficam farmando Falando as drogas Ah, é? É, mas... Aí eles ficam lá dentro, os carros ficam pra fora Fica atrás da onde corta o cabelo Mas tipo assim, eu vou pra ali na onde corta o cabelo E tu pega e... E vai lá cortar o cabelo Não, filho, eu vou passar o caminhão Não, pô, tem muita gente lá Aí, ó, você aqui perto Cê vai ver Cadê o caminhão, rapaz? O caminhão tava ali do lado, não tá mais não Tinha mais cinco carros ali Não, pô, é o cara Os caras tava tudo ali O povo da gangue tava tudo ali Pintar o cabelo de branco Tá na escuta aí? Sim, senhor Tá ali atrás, pô, o caminhão e o robôzão Tem moral de não pegar o cabelo Mas é o seguinte Chega, passa E vaza o caminhão Rapaz, cê quer me meter na furada? Esse caminhão aí deve valer muito Vale não? A gente dependeu um helicóptero Foi 350 contos Não, pô, mas o avião Ele é... Ele é... 350 é muito dinheiro Ô, patrão Olha o fazendia Bom, bom, bom Aúda, rosa Aúpa E aí, o que que cês tão fazendo? Eu tô mudando a cor do cabelo Ah, jura? Vamos pintar o cabelo aqui, cara Mas, rapaz, me fala um negócio Vale É... Cês são de onde? Cês são Eu sou dali de cima Ah, eu moro ali embaixo Ali É? Moro ali? Fica ali pra esquerda É, subi naquela rua lá Tá ligado? Aquela lá Sei, sei Ah Eu moro bem ali Lá lá É, então Mora na esquina Na esquina Perto daquele lugar lá Pô Gostosinha, gente Ô, ô, ô Felipe Neto Ai, o azul ficou Felipe Neto Quem que é o Felipe Neto aí? É você que tá pintando o cabelo de azul, rapaz? Ih, rapaz, não, eu tô com o cabelo azul, não Ah, entendi Eu acho que vou trocar a cor da barba O que que cê acha da cara da ideia? Ih, vou por... Quitado Bota da mesma cor do cabelo A barba tem que ser a mesma cor do cabelo Cê quer ficar que nem eu, filho? Só porque eu tenho 70 anos de idade? Cê tem 77 anos de idade? Não 70 e... Quanto que é, rapaz? Cê lembra? Quantos anos eu tenho? 78 Ih, rapaz É, 78 Bom, já que a vida é muito boa Eu vou fazer coisa ruim Valeu Vai, né? Caralho Que isso Eu não tinha vida ainda não, cara Aquele bequinho ali, ó Eles não Eles são ligeiros Vem Cheguei só É Bora Passa pra mim aqui, meu Você não tá ainda, não? A chave reserva Pega uma no porta-mala, hein Pegou? Sim, senhor Ué, eu tô com 30 mil lá Que eu vende Eu dependo um carro Ei, ei, ei Cê vai fazer o quê? Cê vai por aqui, ó Vai pular aquele muro ali, ó Vai logo, só vai Pula aquele muro lá Eu vou analisar Vou analisar Por quê? Abaixa Tem um monte de cara em cima do caminhão Aí eu fui pular o cara ali Eu voltei o muro Caralho Aí ele falou Rapaz, o que você tá fazendo? Falei, nada Falou mesmo, sério Falei, não Vim, vim ver o que que tava fazendo aqui Falei, foi Não vem aqui, não Cara Sério mesmo, cê tá zoando, velho Juro, rapaz Cê quer dar uma olhada ali? Ah, se cê já viu Mas não ia lá Vem aqui, vem aqui Agora, rapaziada Será que eu vou conseguir? Daqui não tá pra ver Tem coragem? Consegue ver, eu acho, pô Vai abaixadinho ver ali Não, vai você, rapaz Tá comigo Tá vindo, tá vindo Acho que tá vindo Deixa eu trocar de roupa Olha, eu acho que tá pra ir Ah, não dá Corre O cara viu nóis, velho O que cê tá fazendo, rapaz? Desce daí, João Sim, sim Tava cortando o cabelo, rapaz Caraca Isso aí não é certo não Não, não é certo o que, meu parceiro Você tava ali atrás ali Segunda vez eu te vejo ali atrás, filho Então passa, passa eu Porque eu não tava fazendo nada Eu tô certo Tava se escondendo por quê, então, parceiro? Então porque você correu pra cá Então tá bom Eu tava cortando o cabelo Tava cortando o cabelo Vem pra cá por quê? Meu cabelo era rosa, rapaz Eu vi vocês ontem Eu vi vocês ontem E por que você tá se escondendo, então? É, tá bom, então Passa Passa Tá tudo certo Você não tá levendo Pra que tá correndo? Eu corri? Correu, porra Correu, não Se eu tivesse corrido Eu tinha subido na moto vazado, fechou? Eu tinha corrido, não Que moto? Que moto? Ah, você não tá vendo uma motinha aqui, não? O que que é isso aqui? Uma bicicleta? Não, moto aí nem corre Isso aí, anda Oh, tem alguém ainda perto do cunhão? Ah, tá bom e tal, mano Vocês não vão me soltar, beleza Eu não tô fazendo nada Vocês vão passar sem motivo? Beleza Ah, tá bom Tá bom, vai lá Você é sem motivo Eu peguei alguma coisa? Tem como provar? Não interessa Tem gente vendo você ali Tem gente vendo você ali Eu tô vendo vocês aqui, é agora É, o que acontece? Ali na frente é onde você correu Muda bastante coisa Tem um cabeleireiro ali, pô Mano, o cabeleireiro Você mesmo O cabeleireiro é no meio da rua, tá ligado? Você saiu daquela região Que você tava lá perto Tá bom, eu parei a moto aqui Pra ninguém roubar Aham, você parou a moto Parceiro não Parceiro não Não sou parceiro seu não, tá ligado? Aí você tava admirando nós ali? Não precisa me chamar de nada Você só escuta e fica quieto Não vou ficar quieto, parceiro Não posso, não tem que ficar quieto Porque eu tô certo Tô na minha razão Tô na minha razão Tô na sua razão Tô na sua razão Eu fiz alguma coisa? Eu peguei alguma coisa? Tem como provar? Não tem, mano Isso aqui, ó Eu tô na minha razão, pô Não fiz nada pra ninguém Você tava olhando o que então ali, Fiote? Curiosidade 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 Segunda vez Curiosidade Você veio aqui no posto Você veio aqui no posto Aqui no posto Já olhou lá Tá ligado? Rapaz Agora você deixou essa moto aqui E foi pra lá Me dá moto Se eu quisesse alguma coisa Eu ia embaixo da ponte Eu sei onde tem um lugar Que tem bastante carro E eu não faço isso Porque eu sei quem mexe lá, fechou? Eu não preciso ficar roubando de ninguém, não Aham Tá bom? Tá bom Não preciso Senão eu já tivesse roubado Vocês viram rodando ali E não roubei nada Porque então não quis Porque tá todo mundo ali fora Eu quero saber por que que você tava rodando ali Ninguém te chamou ali, meu mano Curiosidade Eu não posso ser curioso Não, não pode não Privacidade ali, meu parceiro Mas tem um aviso ali? Propriedade privada Tem alguém rodeando ali? Tô te avisando agora Vou te soltar nessa porra E tu não vai voltar mais Fechada Fechado Demorou? Demorou então Demorou 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 Gostosinho da azeite É isso, valeu Saiu Foi eu Aff O velho desenrola Rola, meu parceiro Vai ter tentado Vambara Vambara Tem que trocar a cor dessa moto aí Que essa moto aí Tá embaçada Tá embaçada, rapé Eles me sequestraram antes Você acredita? Ela tá manjada Essa moto aí Tem que botar Tem que botar ela pretona Eles me sequestraram antes, rapé Vou botar pro pessoal aí todinho Chegar atacando Vale Roubar tudo Tô com vontade de descer a porra Rouba aí direto, pô Só hoje foi dois carros aí Ai, ó Qualquer hora eu vou passar um deles Você vai ver Viu? Vou tomar um chá e já volto Já é E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Mandar pra aquele amigo seu Que curte jogar um RPzinho Não perde sua oportunidade De mandar pra ele Porque tem que mandar pra ele Senão eu vou socar a mão Por essa tela Na sua cara Se você não mandar esse vídeo Pro seu amigo mais legal Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo de RP Fui